Vou ensinar para vocês uma forma simples de se fazer um diagrama unifilar com o seu sistema fotovoltaico. Vamos lá! Olha, o segredo é você usar um editor de imagem. Por exemplo, vou fazer aqui, estou usando o Fireworks, vou desenhar um quadrado e vou nomear como Stringbox. Vamos lá! Eu vou fazendo todo o diagrama, mas não dá trabalho? Não, porque eu tenho esse arquivo aqui que vale ouro. E aí eu já tenho todos os componentes que eu só uso Ctrl-C e Ctrl-V. Olha, aqui está o grupo de módulos e aí eu vou fazer a ligação unifilar para dentro da Stringbox. Vou pegar agora lá no arquivo o desenho do fusível. Vou pegar o fusível, vou dar o Ctrl-C, Ctrl-V, vou colocar dentro da Stringbox. Eu tenho todo o desenho nesse arquivo aqui. Tem o medidor, tem aqui a fase neutro, tem o disjuntor. Então, esse arquivo eu vou deixar na descrição do vídeo. Gostou da dica? Deixa o like!